Alexandre, incumbido de julgar processo administrativo com base na Lei nº 9.784, 1999, após incidente de suspeição, foi afastado dessa atividade. Considerando essa situação hipotética, o motivo que pode ter provocado a suspeição de Alexandre e seu afastamento do processo é o fato de que Alexandre é inimigo declarado do cônjuge da pessoa interessada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 20. Pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.